Força da paz, cresce sempre, sempre mais Vem na paz e acabem-se as fronteiras Nós somos um Força da paz, cresce sempre, sempre mais Vem na paz e acabem-se as fronteiras Nós somos um Amor, 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 amor Esta mensagem é do amor Amor próximo, tu é ti mesmo Tu é amor Amor, 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 amor Esta mensagem é do amor Amor próximo, tu é ti mesmo Tudo é amor Força da paz Queres-te sempre, sempre mais Vem na paz e acabem-se as fronteiras Nós somos tudo Força da paz Queres-te sempre, sempre mais Vem na paz e acabem-se as fronteiras Nós somos um Outra vez, todos Força da paz Queres-te sempre, sempre mais Vem na paz e acabem-se as fronteiras Nós somos um Todos Força da paz Queres-te sempre, sempre mais Vem na paz e acabem-se as fronteiras Amor, 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 amor Esta mensagem é do amor Amor ao próximo Como a ti mesmo Tudo é amor Amor ao próximo Como a ti mesmo Amor ao próximo Como a ti mesmo Tudo é amor Amor ao próximo Esta mensagem é do amor Amor ao próximo Tudo é amor Amor ao próximo 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 Amor ao próximo